Olá, sou o professor Felipe Valentini do curso de pós-graduação em Psicologia da Universidade de São Francisco com ênfase em avaliação psicológica e estou aqui para falar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente desenvolveu sobre o inventário de suporte para habilidades socioemocionais. E essa pesquisa tem como pano de fundo perguntas que a gente sempre se faz sobre qual é o papel da escola, o que deve ser ensinado na escola e o século XXI mostrou que a gente precisa ir além de matérias formais como português e matemática e ensinar e desenvolver também nos alunos habilidades socioemocionais como criatividade, senso de dever, solidariedade, entre outras. Essa escala, então, ela se desenvolve nesse contexto e ela pode ajudar os pesquisadores, os profissionais a diagnosticar e entender a importância do professor nesse contexto de habilidades socioemocionais e o impacto que ele tem no desenvolvimento dessas habilidades nos estudantes. Então, qual é, por exemplo, o impacto que tem um professor que incentiva que os alunos sejam criativos, que está disposto a correr o risco da criatividade dessas ideias inovadoras ou de professores que demandam que os estudantes sejam pacientes, sejam solidários, etc. É importante dizer que os itens da escala foram construídos em dois eixos. Um eixo de habilidades socioemocionais e um outro eixo de estilos de suporte do professor. As habilidades socioemocionais foram organizadas em cinco dimensões. Agradabilidade, engajamento com os outros, abertura, autogestão e resiliência emocional. Enquanto os estilos de suporte foram organizados em três dimensões. Demanda, que indica um professor que são exigentes, que demandam tarefas dos alunos, o cumprimento dessas tarefas. Estilos de sustentação emocional, que são professores que incentivam, motivam os seus alunos, são empáticos, são flexíveis. E um último estilo chamado de negligente, que está relacionado a práticas negativas dessa interação aluno-professor. Então, todos os itens foram construídos tendo esses dois componentes. Por exemplo, o item meus professores motivam os estudantes a usarem imaginação. Ele tem um componente de motivação, de estilo do professor, e tem um componente de habilidades socioemocionais, usar a imaginação. Além disso, é importante ressaltar que a escala foi construída com itens positivos e negativos, para um controle de viés de resposta ou de aquiescência. E é importante ressaltar também que, como a gente tinha itens positivos e negativos, e foi possível controlar a aquiescência, a gente fez um teste considerando só os itens positivos, e a aquiescência também está presente em itens apenas positivos. E a gente espera, então, que essa pesquisa seja relevante para a construção e melhoria das avaliações educacionais. Finalmente, a gente agradece o apoio do SEBRASP e do CNPq pelas bolsas de pesquisas concedidas. A gente agradece também a todos os alunos de doutorado, mestrado e graduação que se envolveram em todo o processo de pesquisa. Muito obrigado pela atenção de vocês, e quem quiser saber mais sobre a pesquisa, ela está publicada na revista Estudos de Psicologia da PUC de Campinas.